Salve, pessoal! E aí, vocês estão bons? Estão escapando ainda? Hoje eu vou falar... Muita gente me perguntou, inclusive, né, mano? Então, vou ter que falar sobre a minha visita na cadeia de Tremembé. Beleza? Penitenciário de Tremembé. Então, fica aí no canal se você escolhe esse tipo de assunto. E é tudo ao vivo. Vocês sabem que a gente grava o vlog ao vivo. Convido vocês pra um café. Inclusive, eu recebi muitas mensagens, né, perguntando como foram os detalhes. Não posso mencionar, até por uma questão de hombridade, o detalhe ali com os presos, com a situação que a gente estava... Os caras, desde os que estavam na tranca até os que estavam em semiaberto. E eu fui fazer lá uma palestra pro semiaberto. Acabou que o pessoal que está no trancado, no regime trancado, pediu também, certo? Vocês sabem que Tremembé é uma cadeia diferenciada. Alguns caras dentro do sistema prisional chamam de cadeia de oposição. Outros chamam de cadeia de artistas, tá ligado? Porque os caras lá têm muito escritor, têm muito poeta, muito professor, inclusive. Tive aonde conhecer uns professores lá, mano, de matemática, português. É muito diferente, tá ligado? Então, eu queria falar um pouco disso com vocês, rapa. Eu cheguei, vim da Zona Sul pra Zona Leste. Então, foi mó caminhada pra chegar lá. Inclusive, isso eu falei no meu Instagram, que tem uns caras que põem lá. Ah, o cara fez tal crime, tal crime, tal lá, e não sei o quê. E aí, eu deixei bem claro. Falei, mano, eu andei mais de 50 quilômetros pra chegar no lugar, tá ligado? Se você andou um quilômetro, põe aí, mano, a margem que você andou pra chegar em algum lugar pra fazer algo por alguém. Que aí não se troca ideia. Mas se você não andou nem um quilômetrozinho, velho, deixa eu andar meus 50 quilômetros pra fazer o que eu acredito, entendeu? Deixa eu até passar por errado, não tem problema não. Deixa eu fazer a minha missão. Então, o que eu acho que é a minha missão na Terra, que é estimular a leitura, tá ligado? E eu sempre acredito no ser humano, mano, independente dele dar uma declaração num podcast, ou independente dele ser preso, ou independente dele estar cumprindo pena ou em tal e tal lugar, beleza? Então, quando eu cheguei, os caras fizeram uma música pra mim, tá ligado? Teve um saxofone, teve uma bateria, uma guitarra, foi bem emocionante, assim. Inclusive, o primeiro espaço que eu fiz lá, ele foi todo reformado só pra mim fazer essa palestra, porque, sim, as pessoas não vão nesses lugares, as pessoas não querem falar pra essas pessoas, certo? Então, quando a gente vai, é um acontecimento dentro do regime trancado ou do semiaberto, é um acontecimento, tá ligado? É uma cadeia muito afastada, né, mano? Que é até uma forma de castigar os parentes das pessoas que vão lá visitar, porque aí o cara não consegue chegar até lá, quem não tem condição financeira não consegue pegar um ônibus, não consegue mandar um jumbo, sabe? Então, é muito difícil mesmo, mas eu consegui chegar lá, eu e o Denis, o meu produtor, fizemos um evento, era pra ser um evento de uma hora, acontece que eu fiquei duas horas e meia, por quê? Porque eu nunca fiz, olha só o que eu vou falar pra vocês, nesses últimos cinco anos da minha carreira, eu nunca fiz uma palestra com tantas referências literárias e com tanta gente perguntando coisas dos meus livros, sabe? As pessoas lá leram a minha obra, perguntavam com atenção, do demônio de Frankfurt, quando eu falava alguma frase que remontava a um Baudelaire, a um Hermann Hesse, os caras na hora falavam, isso aí é Hermann Hesse, é o livro de cartas, aí eu, nossa, não acredito, mano, vocês estão me tirando, mano, sabe assim? Eu falei, vocês estão me tirando. Eu já fiz escola particular que o cara paga oito mil reais de mensalidade, mano, e o cara não sabe uma referência daquela que eu tava jogando, né? E aí você vê um pedreiro, que foi pedreiro a vida toda, cometeu um crime e tá lá, e dentro da Pendenciária o cara começou a frequentar a biblioteca, porque lá tem uma biblioteca muito legal, e aí o cara pegou amor pela leitura e o cara virou um apaixonado pela leitura, né? O espaço foi reformado, eu até anotei aqui, tá ligado? E o segundo espaço que eu fui foi uma igreja, mano, que eles usam de centro cultural e de igreja também. Então cheguei lá com a maior responsa de não falar do demônio de Frankfurt, de nada assim muito pesado, mas acabei falando da minha literatura também, né, mano? Eles me deram um periódico mensal que eles fazem de literatura, o especial de terror lá, esse mês era o especial de terror, né, mano? E a pergunta recorrente dos presos também comigo, mano, o pessoal que tava lá, era como montar um espaço cultural quando chegar na quebrada. Quando voltar pra quebrada, tinha cara lá, por exemplo, que tinha uma pena pra cumprir ainda de 24 anos, e ele perguntando quando ele saísse, como ele montaria um espaço de leitura, né, mano? Outros perguntando como estimular na escola, já que eles têm filhos, ligado? E aí eu fico assim, às vezes falam, putz, o cara tá falando sobre penitenciário e o cara tá tendo uns relapsos que ele fica sorrindo. Porque foi muito interessante, rapaz. Teve um rapaz lá que ele pediu pra ler uma carta que ele queria ler pro filho dele, mas como ele não pode ver a carta lá no momento, ele queria ler pra mim que eu era a pessoa mais próxima da liberdade, assim que ele entende, porque eu ia embora, né, dali a algumas horas. E ele leu a carta pro filho dele de 12 anos, dizendo pro filho dele ler pra não cair no erro que ele caiu e tal. E aí eu até peguei e falei, ó, me manda seu endereço pela doutora, né, a diretora do presídio tava lá, e manda seu endereço pela doutora, por favor, que eu faço questão, né, de mandar uma assinatura pro seu filho de quadrinhos pra estimular ele desde o começo. E aí, quando acabou o evento, vários outros presos vieram me agradecer pelo filho daquele cara. Então, assim, por quê? Porque contempla também eles, de certa forma, né, eles se sentem completados também. Esse cara leu essa carta, foi muito emocionante também, né, mano? O outro perguntou como tinha... Eu convenci a diretora a inserir curso superior na cadeia, porque alguns queriam se formar e tal. Inclusive, um rapaz lá contou que chegou um rapaz novo lá, um moleque bem novo, inclusive, visivelmente, você via que ele tinha um problema mental, sabe? Era muito chato você perceber que ele tinha um problema mental e que ele tava lá também como um preso comum. E aí, eu conversando com esse rapaz, esse rapaz, ele falou, ó, mano, eu vou pegar 10 anos, tal, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E o outro rapaz chegou nele e falou, ah, rapaz, fica quieto, você não sabe quantos anos eu tenho pra cumprir, vou te dar um toque, mano, tira a sua cadeia de boa. Então, assim, é uma vivência diferenciada, né, mano? Que você sai lá transformado também. Quando você vai fazer um evento desse, como eu fiz em vários outros presídios também, fiz em vários outros, pra mim, independente, se tem alguma facção criminosa, se não tem, sabe? Eu acho que o meu compromisso é com o ser humano. Assim, quando eu vou na escola pública aqui, eu não escolho quem é evangélico pra falar, quem é da igreja católica, sabe? Então, pra mim, o ser humano, ele tem, você tem que dar essa oportunidade. No meu caso, eu dou. Se você também acha que não tem que dar, tudo bem. Fica com seus valores. Eu não quero convencer ninguém de nada, Rafa, ultimamente. Eu quero fazer a minha, tá ligado? Pra mim, tentar ser um ser humano um pouco menos ruim, sabe? No final do segundo evento, um deles falou assim, ó, você não vai querer o café? Pega o café aí. Eu falei, não, já tomei dois copos. Ele falou, toma mais um, porque é café de verdade. Nós estamos mandando esse café aqui do presídio pra perícia pra ver se é de verdade que eu tô achando que é misturado, porque não tem gosto de café. Aí o outro policial falou, não, é porque é muito café pra todo mundo, e aí perde o gosto do café. E esse preso falou, não, mano, não é possível, aqui é café de verdade. E ele tava insistindo pra mim tomar o café e comer a bolacha. E aí eu peguei e falei pra ele, mano, mas eu não quero a bolacha. Ele falou, mano, aproveita, é bolacha de chocolate. É difícil você ver essa bolacha aqui dentro. E aí o outro preso falou assim, ó, tá vendo? O cara tá pensando já que você é daqui, mano. E o cara tá achando que você não vai embora pra rua, que você pode comer a bolacha que você quiser, tá ligado? Então assim, eles fizeram um artesanato pra mim, que eu vou colocar a foto no Instagram amanhã, tá ligado? Assim que eu colocar esse vídeo no ar hoje, amanhã eu já coloco no meu Instagram, lá no Ferraz Oficial, a foto do presente que eles fizeram, uma mesa pra mim com bule, tá ligado? De café, com um livrinho aberto, uma mesa toda artesanal, assim. Então é isso, rapaz. Eu queria deixar um pouco desse convívio pra vocês. Claro que a gente viveu muito mais coisa lá dentro, né? Eu fiquei mais de sete horas dentro dessa penitenciária. Vou fazer uma outra penitenciária até antes de acabar o ano, que eu já escolhi. Falei com um juiz, um juiz amigo meu, que ele sempre me leva pra eventos culturais dentro de algumas penitenciárias. E sim, tem hora que compensa muito ser amigo de um juiz, porque ele pode ver um processo a favor de uma pessoa, você pode pedir pra poder inserir literatura naquele presídio. Muita gente é a favor também de ter trabalho dentro dos presídios. É uma questão complicada pra gente voltar a falar uma outra hora, porque tem toda também uma exploração da mão de obra, essa contagem de horas é muito absurda, tá? A realidade é que nós temos um problema, que a gente tá encarcerando toda uma população por N motivos, desde o cara portar uma maconha até o cara cometer um assassinato. E essas pessoas muitas vezes não voltam reinseridas na sociedade melhores. Por quê? Porque não tá sendo feito um trabalho lá dentro que traga o ser humano pra dentro da comunidade de forma melhor. Beleza? Que insira ele, né? A cadeia é punitiva, mas a cadeia também é pra regenerar, é pra trazer o cara pra uma questão melhor do que ele entrou, senão não tem lógica, tá ligado? Quero agradecer a todo mundo que participou do evento lá. Sei que esse vídeo não vai chegar nos caras tão cedo, mas vai chegar nos parentes. Inclusive, os parentes já entram em contato comigo pra poder eu voltar na festa de familiares lá. Vou voltar e não vou voltar sozinho. Alguns escritores vão comigo, porque se tem um trabalho literário sendo feito, eu acho importante a gente fortificar esse trabalho e mais pra frente, quem sabe, ter cursos superiores também pra essas pessoas poderem voltar depois de pagar a sua pena, voltar pro convívio. Beleza? Beleza a todo mundo que julga que eu já falei desde o começo, é um assunto que sempre vai ter alguém que vai falar se fosse isso, se fosse aquilo. E eu não lido com o universo paralelo, eu lido com o universo real, tá? Eu lido com sair da minha casa, me movimentar e tentar chegar no lugar pra poder passar um pouquinho do que eu aprendi e voltar com um pouquinho a mais de conhecimento também. Tá bom? Até no ser humano, que é muito difícil conhecer o ser humano. Tá bom, Rafa? Um grande abraço pra vocês. É nóis.